Os tratores da Secretaria de Infraestrutura começaram cedo os trabalhos na Rua Padre Clemente, em Campinas. O local é um dos pontos mais críticos em alagamentos na capital. As obras de drenagem e construção de galerias de águas pluviais devem durar 15 dias e vão custar cerca de 60 mil reais. É uma obra necessária porque é um ponto crítico também de alagamento da cidade. Então aquilo que eu sempre venho dizendo, que nós verificamos 72 entre bueiros e pontes, fizemos uma vistoria prévia e os problemas mais críticos, embora nós estejamos num período de chuva, nós já estamos dando solução para isso. A obra terá 250 metros de tubulação e deve minimizar os transtornos causados pelos alagamentos. Essa é uma reivindicação antiga dos moradores do bairro. Toda vez que chove, quem mora próximo ao córrego Cascavel tem a casa invadida pela água. Segundo o secretário municipal de infraestrutura, os pontos escolhidos são todos considerados críticos. Ele também falou dos problemas nas pontes da avenida T63. Não em termos de estabilidade da estrutura da ponte, a estabilidade, as pontes não correm riscos maiores. Então praticamente não existe risco de colapso dessas inúmeras pontes que nós visitamos aqui em Goiânia. Vitor mora em Campinas há 40 anos e já viu a água da chuva dar prejuízo para muita gente. Ele acredita que agora, depois da obra, a situação vai mudar. A melhora é bastante, né? Porque não tem a boca de lobo aí para entrar água. A água vai entrar tudo na casa da gente aqui. Toda vez que chove... É uma bagunça. Além de Campinas, outros bairros da capital também vão receber a frente de serviço da CEINFRA. Um deles é o setor São José, um dos que mais sofre com alagamento no período chuvoso. Além das obras para evitar esse tipo de transtorno, há também a previsão da reforma de uma escola municipal, dois cemês e uma praça aqui do setor. Esse morador já perdeu tudo o que tinha em casa três vezes por causa dos alagamentos no setor São José. Agora ele espera que realmente a situação mude. Aí ia melhorar para nós, né? Não precisava nós sair daqui, né? Porque a dificuldade aqui é só enchendo todo ano, né? Toda vez que chove, meu irmão? Toda vez que chove é só correria, né? Perdeu tudo já? Tudo, perdi três vezes tudo. Fiquei sem nada. Tchau.